Glória a Ele, em comemoração, a vinda do nosso Messias, amém? Vamos te dar glória a Ele, amém? Boa, Glória! Tá assim, amém? Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Jesus Se a Jesus, a glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Jesus Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Jesus Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor A batalha já sou Cristo à frente do seu povo Onde onde a corretou Vem, 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 tirada Seu coro já perguntou Vem, Senhor, vem, Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, Jesus Vem, Senhor, a refugite Sobre as nuvens vencerá E as nações de um bem da terra Com poder dodenará Se em paz e santidade Toda a terra reverá Vem, Senhor, o bem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus E confia e autorizado As nações de ajudar Todos grandes e tem medo O juizão de nada E os perdidos, triunfantes 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 E as nações de um bem da terra Glória, 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 aleluia Vem, Senhor, o bem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Que toda glória a Ele Obrigado Jesus Que o Senhor Obrigado ao Cordeiro Santo Nós te adoramos, nós te bendizemos Nesse momento que Deus te importar Coração grata Senhor Coração que venha mesmo glorificar O Santo poderoso nome Obrigado Senhor por tua majestade Obrigado Senhor Pela redenção Obrigado por vir neste mundo Senhor Deus Obrigado Jesus Santo Santo é Senhor Digno ao poder Digno ao Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Santo, Senhor Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro Santo, Santo, Ele é O novo mântico Ao que se assentar Sobre o trono do céu Santo, 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 Santo Deus todo poderoso Que ele é e adivinça Com a criação eu canto Louvores ao reino cês És tudo para mim Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Estalhecido o arco-í Onde trocou-nos visível a sua luz Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Aúnio por rei eternamente Santo, santo Santo, santo, santo Deus todo poderoso Ié, Ié, Iá, Iá, Iá Com a minha sal eu canto Louvores, honra e glória És tudo para mim E eu te adorarei Ah, Jesus Maravilhado, maravilhado Esvaziado Eu te adorarei o teu nome Oh, Jesus Jesus, tua morte é força É poder de vida É poderiosa Pra viva Santo Santo, santo, santo Deus todo poderoso Ié, 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 Iá, 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 Ií Eu te adorarei Santo, 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 santo Deus todo poderoso E é Ele, é Ele ativar Com a criação eu canto Com cores ao reino e teus És tudo para mim E eu te adorarei Santo, 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 Deus todo poderoso E Ele é gratuito Com a criação eu canto, com vozes ao reino de Deus És tudo para mim, e eu te adorarei Santo, 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 Deus todo poderoso E Ele é gratuito Com a criação eu canto, com vozes ao reino de Deus És tudo para mim, e eu te adorarei Santo, 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 Deus todo poderoso Aleluia 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 Poderoso Senhor, nosso Deus Aleluia 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 Meu Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu é santo, aleluia. Aleluia, Deus poderoso, digno de louvor, 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 digno de louvor Aleluia Santo, Santo É o Senhor e o meu poderoso Tio de louvor, Tio de louvor, Tu és Santo Santo, É o Senhor e o meu poderoso Tio de louvor, Tio de louvor, Tu és Santo Santo, É o Senhor e o meu poderoso Tio de louvor, Tio de louvor, Tu és Santo Santo, Santo É o Senhor e o meu poderoso Tio de louvor, Tio de louvor, Tu és Santo Santo, É o Senhor e o meu poderoso Tio de louvor, Tio de louvor, Tu és Santo Santo, É o Senhor e o meu poderoso Tio de louvor, Tio de louvor, Tio de louvor, Tu és Santo Santo, É o Senhor e o meu poderoso Tio de louvor, Tio de louvor, Tio de louvor, Amém Tio de louvor, Tio de louvor, Tio de louvor, Tio de louvor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Cristo é o rei, Deus é o rei, Deus é o rei, Deus é o rei, Deus é o rei. Deus é o rei, Deus é o rei, Deus é o rei. Deus é o rei, Deus é o rei, Deus é o rei. Deus é o rei, Deus é o rei, Deus é o rei. 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 Deus é o rei.